Olá, minha gente, estamos de volta neste 10 de dezembro em que se comemora mais um aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Vamos falar hoje deles, direitos humanos. Os direitos humanos ou direitos fundamentais, ou se quiserem, direitos humanos fundamentais, nunca desfrutaram de tanta consideração nem de tamanha visibilidade como nos últimos tempos. Tais direitos passaram a ser ruidosamente proclamados e também reivindicados por todos os povos e culturas nos quatro cantos do mundo. É hoje tão disseminada essa prevalência dos direitos humanos que um filósofo italiano, o Norberto Bobbio, chegou a afirmar numa pequena obra que vivemos a era dos direitos. Mas a verdade é que se trata de uma era contraditória, paradoxal, pois os mesmos direitos humanos fundamentais, que são assim tão prestigiados em todas as constituições, cartas, convenções e tratados, considerados direitos básicos, essenciais ao homem, são também crescentemente violados por toda parte. Ainda exibem, por assim dizer, uma grande taxa de inefetividade. De fato, é enorme o número de violações dos direitos humanos no mundo todo. violações praticadas contra pobres, negros, marginalizados, indígenas, presos, migrantes, mulheres, crianças e até populações inteiras, vitimadas pela opressão econômica ou por guerras de agressão, como são os casos, por exemplo, das violações dos direitos humanos do povo cubano, do povo iraquiano, dos povos da África, da Palestina e de outros tantos povos oprimidos pela miséria, pela fome e pela doença. O poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade disse certa vez que esta declaração, cujo aniversário comemoramos hoje, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, se vista da lua, não merece nenhum reparo. Com isso, ele talvez estivesse querendo dizer que está tudo azul com as declarações de direitos do homem quando as observamos a partir do alto, da lua, de fora da realidade, ou seja, a partir de um ponto de vista ahistórico. Mas, quando observadas aqui da Terra, nem tudo é azul, pois os direitos do homem, na prática, não correspondem exatamente ao que está escrito nas convenções e nos tratados internacionais e nas constituições. Uma coisa são os direitos proclamados e garantidos no papel. Outra coisa são esses mesmos direitos no campo da realidade, da realidade material, onde eles devem ser interpretados e aplicados concretamente. Isso quer dizer que o conjunto dos direitos humanos fundamentais, assegurado em constituições, tratados e convenções internacionais, pode traduzir apenas uma aparência de direito. E por detrás dessa simples aparência, pode haver um antidireito, uma outra realidade, uma realidade talvez cínica ou hipócrita, pois é elevadíssima a taxa de inefetividade ou de ineficácia concreta dos direitos do homem, que costumam operar apenas no verniz. É dizer, a realidade dos direitos humanos fundamentais não se esgota em suas formas legais ou legislativas. Não se esgota no papel. A realidade desses direitos, a essência material deles, está por trás da aparência formal das cartas, constituições e tratados. E a chave para penetrar nessa essência material dos direitos humanos, na essência histórica deles, é a praxis. Ou seja, a ação, quer dizer, a luta concreta pelos direitos humanos, que permite compreender suas contradições de afirmação, negação, que permite compreender as causas e os porquês da elevada taxa de ineficácia de tais direitos, sobretudo quando se trata dos direitos chamados de segunda e terceira geração, isto é, os direitos socioeconômicos, culturais e direitos dos povos. Assim, a compreensão real dos direitos humanos fundamentais não depende apenas do trabalho linguístico, de interpretação gramatical dos textos legais, nem muito menos do trabalho conceitual do raciocínio ou da razão. O conhecimento dessa realidade só pode ser obtido a partir da luta concreta, da luta transformadora, que não se contenta com a simples interpretação dos textos legais, mas, isto sim, com a efetivação concreta e emancipadora dos direitos no plano da realidade. A luta pelo direito nunca é uma luta puramente jurídica, ela é sempre uma luta política. O direito não é apenas um fenômeno jurídico, e nem mesmo jurídico político apenas. Desconfio que o direito seja essencialmente uma dimensão da política. Talvez, e quando muito, a sua dimensão normativa, mas, na essência material, ele é claramente um fenômeno político que depende sempre de escolhas valorativas e da luta. Para compreender os direitos humanos é preciso realizá-los. Como diz o existencialismo, a existência dos direitos antecede o conhecimento de sua natureza e essência. Logo, os direitos do homem são sempre o resultado da luta política, resultam de um permanente devir histórico e de uma praxis, de uma ação que conhece conquistas e derrotas, avanços e recuos, linearidade e contradições. Essa praxis, na verdade, é o que permite efetivar e conhecer efetivamente os direitos humanos, no plano real da história, e não apenas no plano ideal da história, com E, dos tratados e convenções. Os direitos humanos fundamentais só existem existindo, ou seja, só existem quando produzem efeitos na prática, a partir de sua concreção ou existência real. Antes de existirem concretamente, os direitos humanos são apenas uma promessa, uma virtualidade formal. Assim, enxergar direitos do homem onde eles ainda não foram concretizados, ou seja, enxergá-los onde eles ainda permanecem no papel ou na fantasia positivista das formalidades legais, só pode ser hipocrisia, ou pura alucinação. É isso aí, gente, muito obrigado, e voltamos numa próxima oportunidade. Conto com a audiência de vocês. Até lá! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. e aí e aí Obrigado.